Vanglória, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus filhos e amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózio, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 21 de novembro de 2023, nós estamos então aí na nossa 33ª semana do Tempo Comum, praticamente a última semana do nosso tempo litúrgico, depois domingo é aí o 34º domingo, 34ª semana e é aí a solenidade de Cristo Rei. Nesse dia 21, hoje aqui é a memória da nossa querida Nossa Senhora em Jerusalém, que nós aqui falamos, né? No alemão é Unsere Liebe Frau em Jerusalém. Então é muito bom a gente sempre meditar, sempre quando aparece aqui a memória de Nossa Senhora, sempre é bom meditar que Maria, ela é o modelo para nós de todas as vocações, de toda a nossa vida cristã. E o Evangelho dessa terça-feira é Mateus 12, 46 a 50. É aquele episódio onde Jesus estava ali, né, pregando com o seu povo, então aparece ali alguém e diz, E aí o Senhor então pergunta, quem é então a minha mãe e meus irmãos, né? Quem são aí os meus parentes? Eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Super interessante que esse tema, a gente sempre volta, né? E, é claro, por mais que esteja resolvido que os irmãos aqui de Jesus não são irmãos ali, nascidos de Nossa Senhora, de Maria, são primos, diz aqui São Jerônimo na catena Aula, né? Que são primos de fato. Só que, São João Crisóstomo, ele faz um comentário aqui, que nos ajuda a crescer cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. São João Crisóstomo diz que, nesse contexto, tem uma arrogância, né? Eu nunca vi ninguém comentar sobre isso, só na catena Aula é que aparece essas coisas. Mas eles o chamam para fora e o fazem na presença de todos para manifestar a sua vaidade e fazer com que todos vejam que mandam em Cristo com autoridade. O que o evangelista insinua veladamente ao dizer, estando ele ainda a falar, como se dissesse, não poderia ser em outro momento, não poderia ser em outro momento, estando Jesus a falar, chega ali os irmãos dele e dizem, ó, sua mãe está aqui, quer falar com você. Olha como que o evangelho, né? Ele é velado em certos momentos. E aqui São João Crisóstomo diz que foi uma arrogância da parte deles. Olha, com esse comentário de São João Crisóstomo, eu fico pensando quantas vezes nós agimos por vanglória, né? Quantas vezes eu e você agimos em diversas situações da nossa vida e aqui mesmo fazer um exame de consciência, quantas vezes nós agimos por arrogância? Em diversos momentos, talvez consciente ou inconscientemente, nós agimos por arrogância, querendo alguma vantagem aqui nesse contexto mundano. E isso só mostra o quanto nós somos baixos e quanto nós somos medíocres em diversas situações da nossa vida. Às vezes você não tem noção disso, mas às vezes nós agimos em diversas situações, eu olho para mim mesmo, às vezes eu agio e tenho a minha vida e faço algumas coisas mesmo de fato por vanglória, por querer aparecer, por ser o padre, por ser... Então, isso é bom, aparecer esse contexto do evangelho e esse momento que São João Crisóstomo fala para nós é para a gente pensar quais são os momentos da nossa vida para o seu exame de consciência, quais são os momentos da sua vida que você age por vanglória. Vanglória, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Pela intercessão de São Xabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Minho Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.